O Galo Carinjó é professor, o Galo Carinjó é brigador O Galo quando entra para o jogo, pega a bola, faz o gol, esconde a bola e ninguém vê O Galo Carinjó é professor, o Galo Carinjó é brigador O Galo quando entra para o jogo, pega a bola, faz o gol, esconde a bola e ninguém vê Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, futebol é com você Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, seu destino é vencer És forte, és valente, em todos os esportes, nas patas, nas piscinas, triunfas e dominas De tantos corações, tu és o campeão, e te cobrem tantos louros com razão Goiânia, sua história de batalhas e vitórias é estrada em preto e branco para a glória Goiânia, sua história de batalhas e vitórias é estrada em preto e branco para a glória O Galo Carinjó é professor, o Galo Carinjó é brigador O Galo quando entra para o jogo, pega a bola, faz o gol, esconde a bola e ninguém vê Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, futebol é com você Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, seu destino é vencer Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, futebol é com você Cadê a bola? Cadê, cadê? Goiânia Esporte Clube, seu destino é vencer Música